Vamos começar? Apostas em mãos, bolas posicionadas, sorteio da Timimania, valendo! Globo carregado, embaralhando 80 bolas numeradas de 0,1 a 80. Começou, estamos na torcida, boa sorte pra você. Bola verde, 0,3. Verde, 0,3. Começou marcando, o globo segue girando, mais uma bola chegando. Bola amarela, 32. Bola amarela, número 32. Na Timimania, você ganha a partir de 3 acertos. Bola vermelha, número 61. Vermelha, 61. Foram sorteados 3 números, faltam 4. Loterias Caixas, já pensou? Bola cinza, número 38. Cinza, 38. Timimania, com sorteios, às terças, quintas e sábados. Bola rosa, número 36. Rosa, 36. Calma, você ainda tem chances. Mais uma bola chegando. Azul, número 15. Azul, 15. Agora, o sétimo e último número da Timimania. Este prêmio pode sair pra você hoje. Bola vermelha, número 21. Vermelha, 21. Vamos confirmar? As sete dezenas sorteadas no concurso 1697 da Timimania. Confira comigo, 03, 32, 61, 38, 36, 15 e 21. Auditoras, confirmam? Sim, confirmo. Sim, confirmo. Obrigado. Primeira etapa da Timimania realizada, validada por nossas auditoras populares. Lembrando, agora o Globo será reabastecido para o sorteio do time do coração, conforme explicamos. O Diogo, nosso colega da Caixa, Priscila, nossa garota da sorte, vão realizar este procedimento, recolhendo as bolas sorteadas na Timimania, colocando-as no suporte em cima do mesmo globo, para o sorteio do time do coração, que possui o mesmo universo de números da Timimania. Ou seja, 80 bolas numeradas de 0,1 a 80, sendo que cada número corresponde a um time de futebol, conforme a tabela de times exposta na tela da TV. Sorteio do concurso 1.697 da Timimania. O prêmio estimado hoje em 3 milhões e 100 mil reais. Um bom prêmio na Timimania. Boa sorte para você que apostou. Muito bem. As auditoras populares, a Rosângela Silva e a Daniela Oliveira, acompanharam este procedimento de reabastecimento do suporte em cima do globo número 2. Tudo pronto, você tem mais uma chance de ganhar. Agora passaremos ao sorteio do time do coração. Bolas posicionadas. Valendo. Globo recarregado, embaralhando 80 bolas numeradas de 0,1 a 80. Sorteio do time do coração. Boa sorte para você. Pode chamar que a sorte vem. Vem sorte, vem sorte. Bola verde, número 33. Verde 33. E o time do coração é Inter de Limeira, São Paulo. Inter de Limeira, São Paulo é o time do coração. Auditoras, confirmo? Sim, confirmo. Sim, confirmo. Obrigado. A sorte estava na sua aposta. Lembre-se, após a apuração, todos os resultados serão publicados na página da Caixa. É só acessar loterias.caixa.gov.br.